Fala rapaziada, como é que vocês estão meus manos? Só de boa galera, é o seguinte, preparado pra ganhar bastante vigor aqui, bastante almas, parado, sem fazer nada, simplesmente sem fazer nada, pois é, vou explicar pra vocês nesse vídeo como vocês vão fazer isso, vocês vão ganhar bastante rapaziada, bastante mesmo, tá? Só que se você não quiser fazer esse método aqui, quiser pegar milhões de almas aí, bem mais simples, bem mais rápido, chama na descrição, beleza? Tem pra galera do Playstation, pra Xbox e PC ainda não tem, mas do Playstation tá tendo, então quer pegar milhões aí, né, de almas, de vigor aqui dentro de Lords of the Fallen, chama na descrição, beleza? Vamos lá, rapaziada, o que que é esse método FK? Vocês vão deixar o controle parado, meus manos, e vocês não vão fazer absolutamente nada, rapaziada, nada, 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 e vocês vão ganhar os seus vigores, a sua alma, como, Guedes? O que que tá acontecendo? Se liga só, rapaziada, vocês vão entrar no seu mundo, né, no seu mundo dos mortos, assim, entre aspas, tá? Mundo umbral, beleza? O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse caminho aí, derrote essa véia do cajadinho aí, que fica spawnando esses feiticinhos amarelos, que isso aí vai atrapalhar nós, tá? Derrote ela, tá? Elimine ela, e aí chame aí esse, essa pontezinha aí, né, esse negócio que fica se movendo aí, chama ele e vai pro meio, tá? Fica ali parado no meio, ficou parado no meio, rapaziada, coloque o seu boneco ali no cantinho, mano, bem no cantinho ali, onde eu tô colocando aí o meu bonequinho, e vire a câmera pro lado que eu virei a minha câmera, tá? E deixe, simplesmente isso, deixa, por quê? Aquele olhinho branco que tá no lado direito, ele vai começar a subir o negocinho branquinho em volta dele, e eu acho que a cada cinco minutos, seis minutos, vai vir, né, um ceifador, o olho vai ficar branco e vai vir um ceifador, tá? E esse ceifador, ele vai meio que tentar te pegar e não vai conseguir, vai cair no penhasco, e aí ele vai ficar spawnando aí pra vocês, né, as suas alminhas e também que ele score é um brau, um brau, tá? Que aquilo lá também dá moedas pra nós, beleza? Então fique assim, só fazendo isso, tá? Se atente de deixar o seu jogo também no modo offline, pra ninguém invadir o seu mundo e acabar te zoando aí, zoando o seu modo AFK, então deixa aí o seu jogo no modo offline, tá? E faça esse modo, esse método, tá? Rapaziada, eu deixei o meu controle parado, literalmente, meus manos, eu fui tomar um banho, voltei, tava funcionando ainda, não fui quicado da sessão, nada, fiquei parado. Por, mano, 10 minutos, eu acho, 10 ou 13 minutos, e essa aí foi a quantia que eu peguei, depois de 13, 10, vamos colocar aí uns 13 minutos, tá? Até que na gravação sempre dá um pouquinho mais, vai ter uns 13 minutos aí, tá bom? Mais ou menos parar de sem fazer nada e foi isso aí que eu peguei, tá? Voltando aqui pra mim, como vocês podem ver aqui agora, ó, eu ainda estou com as minhas alminhas ali, tá? Que eu peguei, e como vocês puderam ver no vídeo, certo? Eu peguei mais 4, né, daquele umbral, certo? Que é, é que aqui eu tenho mais, tá, rapaziada? Eu tenho bem mais aqui, ó, eu tenho 836 mil aqui, tá? Mas eu peguei, acho que foi 5, 10, 15, 20, né? Eu peguei 4, que cada um dá 5, certo? Então eu peguei 20. Vamos ver quanto é que dá isso aí? Nós já temos 30 mil, como vocês puderam ver ali, certo? Como vocês puderam ver, nós temos 30 mil, que foi o que a gente pegou lá, simplesmente por deixar o controle parado, sem fazer nada, simples. Vamos lá, vamos ver quanto é que a gente vai ganhar nesses umbral aí. Lembrando que pra esses um... é umbral mesmo, nem sei se estou falando certo esse nome aqui, mano. Deixa eu ver o nome dessa paradinha. Deixa eu ver aqui com vocês aqui. Umbral, é isso mesmo, score é umbral, tá certo. Então, vocês tem que ter um ferreiro ou algum vendedor, tá, rapaziada? Pra vocês venderem. Beleza? Porque ele, eu acho que não tem como estourar, não. Deixa eu ver se tem como estourar eles. Deixa eu dar uma olhada rapidão aqui. Ó, não tem como usar, ó. Não tem como soltar. Então vocês tem que vender, vender, pra vocês conseguirem pegar, tá? Ó, vocês conseguirem pegar as moedinhas. Deixa eu trocar, eu tenho que trocar ideia com a ferreira, que eu trouxe ela pra cá e habilitei aqui as conversas todas. Ó, 30.894, certo? Vamos vender, né? Vender o nosso umbral aqui. Nós pegamos 4, não foi? Pegamos 20, na verdade, né? Então vamos colocar 20 aqui, ó. Ó, 20. Mais 2.000 aqui pra nós, né? Foi isso mesmo, 5, né? Foi isso mesmo. Mais 2.000 aqui pra nós. Ficamos aí, rapaziada, com 32.000, mano. 32.000 aí em 10 minutos. 10 minutos. 32.000, rapaziada, em 10 minutos, meus manos. Simplesmente por deixar o controle parado. Vocês não fazem absolutamente nada. Se quiser upar, né? Vamos dar uma upada só pra vocês verem, né? Ó, eu tô com 32.000. Vamos ver quanto é que eu consigo subir aqui. Eu vou pro level 26 aí, de bobeira. Simplesmente pra não fazer nada. Só que aquilo, se você não quiser perder esse tempo todo aqui, meus manos, chama na descrição, beleza? Principalmente galera do Playstation. Tem milhões aí pra vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço é nóis. Bora.